É mais um Aquece o Certo do Ferinha, explodiu? Eu sei que a gente terminou, que não estamos bem Você distanciou e eu também Te superar não tá sendo fácil pra ninguém Não adianta tirar roupa em cima das camas Beijar a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer a intenção de preencher o vazio Que nunca vai se preencher Dois perdidos no luz O quarto fazendo amor completamente no luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor completamente no luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz É raro, mas acontece sempre na vida de muita gente Eu sei que a gente terminou, que não estamos bem Você distanciou e eu também Te superar não tá sendo fácil pra ninguém Não adianta tirar roupa em cima das camas Beijar a boca de alguém que não ama Só pra se satisfazer a intenção de preencher o vazio E nunca vai se preencher Dois perdidos no luz O quarto fazendo amor completamente no luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz No quarto fazendo amor completamente no luz Suando sem amor nenhum Dois perdidos no luz 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 Dois perdidos no luz